Sultoria! Vamos continuar nesse papo, só que agora eu vou falar de Cruzeiro 1, Juventude 0. Hoje eu estou comedido, tô mais na minha, mais na miúda. E eu acho que vai ser um jogo difícil, porque embora o Juventude tenha trocado de treinador, o Jair Ventura, eu não sei, eu acho que ele vai amarrar, vai segurar. Então eu tô comedido. 1 a 0 eu acho, 1 a 0. E acho que nem vai ser gol de atacante, vai ser gol de um zagueiro de cabeça. Eu acho que o time do Seabra Germain, que se ele chamasse assim, né Malu? É louco o Seabra. Seabra Germain Cudê, que é o nome de Eduardo Cudê, a gente não estaria com essa preocupação toda. Mas eu acho que o time de Seabra Germain, ele hoje vai trazer uma alegria pro Cruzeirense, acho que vai ser 2 a 0. 2 a 0? O time vai estar empolgado, tem muita gente que, dos que chegaram, né? Hoje o Samuel trouxe aqui o nosso querido, como é que é o nome do apontado? Quem é, quem é? Vai estar o Lautaro na Caio na beirada, né, o Valor? É Lautaro e Caio, o provável ataque trazido pelo Samuel. É Lautaro e Caio, além da titularidade do Matheus Henrique. É, então já vai ganhando a cara, né? Eu postei no final de semana lá que os melhores precisavam jogar, um monte de gente foi, ele é bem assim, mas não é bem assim. Aí, meu irmão, tem que botar pra jogar. O cara cansou, você tira, você tira. Ainda mais a tendência é de uma juventude mais fechadinha, né? Com certeza, com certeza. A cara do Jair Ventura. É um time que já com o Roger Machado era um time que sabia se defender. A gente viu o Ferrolho que fez contra o Atlético lá em Brasília, especialmente no segundo tempo. É um time que vai tentar jogar por uma bola no Mineirão, com certeza, mas o Cruzeiro é favorito, tem 100% como mandante na competição e também acho que vence o Juventude em casa. Mais de 42 mil pessoas já garantiam ingresso. O Verón tá fora, né? O Verón teve constatado uma lesão muscular na coxa esquerda, mas também, de acordo com o que trouxe o Samuel, já estaria fora por opção do técnico Fernando Seabra. Então, a grande expectativa hoje de um ataque diferente, formado aí pelo Caio Jorge e pelo Lautaro, e a presença do Matheus Henrique. Fica a dúvida, né? O Lucas Silva também está no provável time titular. Ele, Lucas Silva, tem atuado mais do lado direito neste ano, nessa trinca de volantes. Atuou algumas vezes do lado esquerdo, mas tem atuado mais do lado direito. O Matheus Henrique, nas suas aparições até então, dois jogos, ele atuou mais do lado direito. Eu, particularmente, gosto mais do Matheus Henrique atuando do lado esquerdo. Fica essa questão aí pra gente ver qual lado o Matheus Henrique vai atuar ali pelo meio campo, se mais à esquerda, mas do lado direito. O Cruzeiro, que joga um campeonato onde ele luta pelo G6, e é muito importante nesse tipo de campeonato que o Cruzeiro se colocou, a partir do momento em que os reforços chegaram, não passar mais que dois, três jogos sem vitória, porque a luta é muito acirrada pelo G6. Tem equipes chegando ali com 25 pontos, caso do Atlético, Atlético Paranaense, o Bragantino, até o Vasco, 11º colocado com 23 pontos, está olhando sim pra essa disputa no G6. Então, ele tem, diante de um adversário que tem muitos problemas fora de casa, o Juventude é o 19º apenas em termos de aproveitamento fora, o Cruzeiro tem uma boa possibilidade de voltar a vencer, e na melhor das hipóteses, ao final da rodada, pode terminar até na quarta colocação, porque o Fortaleza não joga contra o Internacional jogadiado. Ele poderia alcançar os 32 pontos em caso de vitória, mas ficar à frente, por conta do critério de desempate, ele teria 10 vitórias contra 9, o Fortaleza. Você está narrando o futebol, irmão? Não. Você está voando. Você está comentando, narrando. Você pode ser um narrador. Você já tentou narrar? Já brinquei, assim. Já brincou? Já. Você pode ser um bom narrador. Vamos fazer um teste. Paulo, ele foi no fôlego só, né? Ele foi no fôlego só. Ele respirou e foi embora. E não falou de falar. O homem está uma faca. Está uma faca. Fernando, do meio de campo para frente, qual é o Cruzeiro de hoje? O Matheus Pereira e aí o provável Lautaro. Do meio de campo para frente, da linha de volantes até o ataque. Passando pelos volantes? Sim. Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique. Matheus Pereira, Lautaro e Caio Jorge. Provável o Cruzeiro, né? Já vai ganhando daquela forma, né? É esperar o Wallace também estrear, ver o desempenho dele, ver a qualidade dele. Mas o Barreal é aquele ponto, né? Como que o Seabra vai montar esse time para manter o Barreal? O Barreal tem sido muito importante para a equipe do Cruzeiro. Hoje não joga por causa da suspensão, né? O terceiro amarelo. Está fora. É um jogador que vai fazer muita falta para a equipe do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro deu tempo a ele. O Seabra deu oportunidade e ele conquistou o espaço dele. Então eu acho muito honesta a entrada do Barreal nesse time. E a gente acaba... Na bola. Na bola. Não foi querido, não. Foi na bola. Na bola. Não. E ele não veio rotulado. É aquele cara que não veio rotulado. O que é o cara rotulado? O Matheusinho, ele já tem um rótulo dele. Ele é um cara de seleção. Ele é um cara que jogava no futebol italiano. É aquele cara que ia chegar, vestir a farda e pum. Então é aquele cara que você já mete um rótulo nele, que ele vai entrar e vai jogar. O Barreal não. O Barreal chegou ao Cruzeiro. Jogou, foi bem. Voltou para o bolo. Tem dois caras aí. Tem duas oportunidades. Ele e o Caíque. Isso. Não. E o Caíque é uma história um pouquinho diferente. Não, não. Estou dizendo de ter sido na bola. Sim, na bola. Na bola. E vai conquistando o espaço. É só para completar, gente? É ter que esperar, é debate, mas você espera, por favor. Só para completar? Não. É dizer a importância do Barreal. É um atleta que não vai estar... Eu não gosto de ficar falando a respeito de atletas que não vão estar em campo, mas é só para a gente ter atenção e dar o devido valor a quem está fora. Para saber que é um jogador que a gente pode ter atenção para fazer falta. É um atleta que pode fazer falta à equipe do Cruzeiro. E outra coisa, 42 mil ingressos vendidos. Torcedor do Cruzeiro, calma. Calma. Porque deve caminhar para um jogo chato. Um jogo complexo. Então, o torcedor tem que ser a válvula. Tem que ser empurrar, levar o torcedor. E, enfim, o Cruzeiro conseguir mais uma vitória. Posso fazer uma pergunta para você? Você sacaria o Lucas Silva? Sim. Você, gente. Sim. Você, Valor. Sim. Você, Frosso. No Barreal. Não, não. Sacar o Lucas Silva do time. Acho que com as opções que o Cruzeiro tem hoje, sim. Ele não vai ser titular já, já, não, né, gente? Cara, e o Barreal tem um negócio interessante que o Everton estava falando. Beleza, prazer é, Alton Nova. É, prazer. O Barreal ainda nem que foi esse cara. Jogador, quando sai do time por condição, deficiência técnica? Sim. Beleza. Ele saiu por lesão e custou para voltar, porque o Ramiro assumiu aquela posição ali e não saía de jeito nenhum, cara. Foi preciso xingar e falar que você abra, chama, né, aquela pressão toda, senão não sei se tinha voltado tão fácil não, cara. Porque ele saiu por contusão e não voltou quando ele estava 100%. O Barreal é um caso que não joga porque habla, né? Joga porque é ponto de bola, né? É, e é uma descoberta do próprio Seabra, esse Barreal no meio campo, que ele veio a princípio para jogar como uma espécie de ala, isso, pelo lado esquerdo, ou até como um ponto esquerdo. Cruzeiro que tem jogadores pendurados hoje, claro, ninguém entra em campo se poupando, com medo de tomar um cartão amarelo, mas Romero está pendurado, Matheus Pereira pendurado, o Kaique também pendurado, e o Zé Ivaldo já alguns jogos pendurados com dois cartões amarelos. Autor do gol de hoje, na cobrança descanteio, vai subir mais alto que a defesa e vai meter para dentro da rede. E vai ser uma zero Cruzeiro, gol do Zé Ivaldo ou do João Marcelo? Um dos dois, um dos dois. Você sabe que eu não estou errando, então não ri não. Eu falei aqui no final de semana, o Atlético ganha com dois do Hulk, o Atlético ganhou com dois do Hulk. Teve uma vez, eu não sei se você já estava comigo aqui, Valuzero, porque você vai lembrar, o Elton não boicota. O Cruzeiro foi jogar, eu falei assim, o Edu vai fazer o gol da vitória do Cruzeiro aos 37 do segundo tempo. Foi contra o Bruce. Aos 37 do segundo tempo. Primeiro jogo do Cruzeiro em casa, na Série B. O Cruzeiro ganha o jogo, o gol do Edu, aos 37 do segundo tempo. Se eu meto essa na Cateóia, exploda, vou pelar o sueco.